Prepare-se para uma promoção inédita, produtos com até 60% de desconto e até 90 dias para começar a pagar. É o Saldão de Aniversário Noroeste. Para fechar o mês de aniversário de 24 a 28 de outubro, você aproveita a maior liquidação do ano e ainda concorre a mais de 200 mil reais em prêmios. São preços de liquidação imperdíveis e até 90 dias para começar a pagar com seu cartão Noroeste. Começa nesta terça, dia 24. Saldão de Aniversário Noroeste. As lojas que vendem moda.